A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. O que é isso aí? É isso aí. O que é o que é o que é o que é? Obrigado. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é o que é? O que é o que é? O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau.